Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E o vídeo de hoje é estamos saindo pra jantar em família. Eu, minha nozinha, minha nozinha não, meu padrasto e minha mãe. A gente vai sair pra jantar. Ainda vai comer aonde, Barroso? Chines. O Barroso quer comer um chines. Eu não sei se eu vou gostar desse trem não. Se ele quer uns camarão, que você quebra o camarãozinho. É um camarão, né? Caranguejo. Caranguejo. Eu nunca comi, eu tenho certeza que eu não vou gostar. É bem gostoso. E a gente vai lá agora comer esse tal desse caranguejo aí desse jeito. Primeira vez que eu vou comer caranguejo na minha vida. Chegamos aqui no restaurante e é lindo por aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde a gente tá. Estamos aqui, ó, de frente a essa igreja e ali é uma escola católica. Olha que legal. Legal demais, fô. Red Bank Católica High School. Olha ali. Que bonitão. Nunca tinha visto uma escola católica e a gente tá também na frente da loja Tiffany & Cole. Não sei nem se é assim que fala. E o restaurante é aquele ali, ó. Aqui, esse aqui, ó. Azul. Chegamos aqui em outro lugar. Teve um erro de comunicação entre o Barroso e ela achou que eu queria comer comida chinesa. Que é o Chinese, né, Barroso? Chinese food. Só que não. Eu falei que a gente comia chicken wings. E aí lá vem chicken wings também. Só que o chicken wings... Não. O chicken wings é lá. Não, você vai ver aqui. Você vai ver. Vou te mostrar no cardano. Ai, gente, hoje é o aniversário do meu padrasto. Agora que eu lembrei. Parabéns pra você, Barroso. Felicidade. Muitos anos de vida. Deus te abençoe. Que você fique muitos anos aí na nossa família. Se Deus quiser. Você vai morrer muito, né? Você sabe o que eu vou morrer comigo que ela vai me arrumar muito? Vai, mãe. É, como é? Esse Barroso é engraçado. É, e se eu esperasse você ficar bem velhinho e você não vai arrumar o tango. Agora se eu morrer, se eu tiver mais novo, então vamos lá. A gente veio comer aqui no Buffalo Wild Wings. Aqui é onde vende porção de frango, esses negócios. Uma delícia. Eu vim aqui esses dias já comer. E antes de continuar o vídeo de hoje, eu vim aqui falar pra vocês sobre a Blaze. Pra quem não sabe, Blaze é uma plataforma de apostas que você consegue fazer uma graninha extra. Só que é uma plataforma de apostas somente pra maiores de 18 anos. A Blaze vai te ajudar? Vai, mas você precisa saber, jogar com cautela e estudar a plataforma antes de poder ir apostando o seu dinheiro. Então vamos lá. Vou tentar fazer uma graninha extra aqui pra poder pagar o jantar de hoje, né? Porque hoje é o aniversário do meu padrasto. E aí a gente vai sair pra jantar. Então assim, vou pagar o jantar como uma forma de presentear, né? Então vamos lá. Aqui, ó, quando você entra aqui na sua conta, aqui no depositar, tem várias formas de pagamento. De você depositar o dinheiro pra você poder apostar. Tem PIX, tem cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário, transferência. Mas o melhor de você depositar é o quê? O PIX. Por quê? Porque o PIX já cai na hora e você já consegue apostar o seu dinheiro ali na hora. Então vamos lá. Eu vou jogar no Crash, que é o gráficozinho que sobe. E aí você escolhe quando ele vai crashar. O meu saldo aqui, ó, tá de R$445,16. Eu vou apostar R$200,00. Começar o jogo. E eu acho que vai crashar lá no mundo por aí. Crashou, viu? Perdi. Vamos de novo. Parei. Parei e ganhei R$426,00. Ainda não recuperei o que eu perdi. Então vamos lá. Vou jogar mais uma vez. Agora eu vou jogar no Double, que é essa forma aqui, ó, que você vai escolher a cor. Acabou de sair o preto. Eu acho que o próximo vai ser preto também. Então bora aqui começar o jogo. Vem preto, vem preto, vem preto. Yes! Vem o preto, gente. Fui pra R$871,16. E eu tenho um recadinho pra dar pra vocês também. Tá rolando o sorteio semanal de inverno. Como que acontece o sorteio semanal de inverno? Quando você entrar aqui, ó, no nível, você clica aqui pra entrar. Tem a aba aqui, ó, escrita sorteio. Você vai clicar nela e você vai concorrer até R$1 milhão. A cada R$1 mil apostado, você consegue participar do sorteio concorrendo em até R$1 milhão. Então não perca a sua chance de aproveitar. E agora, bora lá, vamos voltar pro vídeo aqui. Aqui hoje tá até no jogo. Esse jogo de coisa americana, como é que chama? Barroso, é estranho. Acho que é baseball, hein? Baseball. Baseball. Aí, ó, vou mostrar pra vocês o que que tem. Tem hambúrguer, tem frango, tem bebida, chocolate, buffet de criança. É bom, cara, cebola. Eu adoro cebola. É, o onion rings. Cebola, taco. Eu, aqui, ó, wings. Te falei que tinha, tá vendo? Aí, aqui, Barroso, ó, tem os molhos que você escolhe. Aí, o que eu gosto de pedir é esse aqui, ó. Parmesão garlic e de limão pepper. Isso é doce ou apimentado? Pimenta, né? É, pimenta, isso aqui. Tô morrendo de fome, gente. Então, vamos fazer nosso pedido agora. O Barroso catamão vinho. Ai, meu amor, alguém acordou aqui? Tem margarina, toma uma margarina, é gostosa. O meu é bem pouquinho. Tô falando. A minha mãe não gosta de beber nada de álcool, gente. Chegou aqui nossas bebidas, eu pedi uma limonada. Minha mãe pediu um suco de laranja, o Barroso tá tomando uma tacinha de vinho. E o do Noé é um suco de laranja também. E aí, frango já tá vindo. A gente pediu frango, batata, cebola e tapas. Ó, chegou o aperitivo na entrada. Onion rings. Come, mamãe, precisa ver? Mano, eu tô dizendo. Aqui, é tirado. Pegou a cebola toda. Agora tem que comer. É gostosa. Gosto todo. Eles cozinharam, põe frita. O Noé já tá comendo também aqui, ó. Delícia, Nenê, que delícia da cebola. Chegou nessas comidas, ó. Essa aqui é a do Noé, batata frita com frango. Eu pedi uma porção de batata. Pode pegar. Tá aqui sentadinho, comendo. E aí, eu pedi pra gente essa porção aqui, ó, de frango. Vai, Barroso, pega um aí. Essa aí, vai. Eu vou ver se você vai dar como... Hum, que delícia. Tardinha. Comentou a pimenta ou nada? Tardinha. Tardinha. Bom demais, gente. Isso aqui é apimentado, mas você gostou hoje. Né? A pimenta. Tardinha ou não? Tardinha. Terminamos de comer e estamos... Vai terminar ainda o conde comer tudo, não. Vamos? Com a mãe ajuda, vamos. Agora a gente vai pra casa, eu vou dirigindo porque o Barroso bebeu um vinhozinho. O Barroso arregou, gente. Falou, né? Vai comer o terno, não sei o que é que tem. Comer o quê? Três pedaços de frango só. Eu comi uns doze daquilo apimentado. Nossa senhora, eu vou ver. Mas tá bom, eu gosto mais desse lugar aqui. É um dos lugares mais gostosos que eu já vim. Você gostou, Barroso? Minha mãe nem comeu. Diz ela que tava cheia. É que nem, né? Vou postar um carrinho pra mim. Vou postar um carrinho pra mim. Não, pode deixar de chão sujo. Vai pra casa. Cola. Vamos pra casa dormir. A gente vai pra casa agora que são nove e meia. Tá acontecendo alguma coisa ali. O segurança tá bem legal com o carrinho. É, a Manu pediu pra tirar que a cara lá. Que a cara tá ali muito tempo ali. Ai, vamos pra casa agora. Dá uma descansada. Acho que eu vou puxar mais pra passar lá na praia. Mas é a praia de noite. Chegamos aqui na praia. A gente nunca vem nessa praia aqui. É a primeira vez que a gente vem. Vamos ver se é bonita, se não é. Ah, bonitão aqui. Tá cheio de gente agora. O meu irmão tem muita bat voce. O meu irmão tem treino da bola que ela vai dormir. Tá cansado. Ah, ia, ia. Vem assim com o que ela, ó. É, ja. Ah, é, a penseiro da plena. Ah, ia, tô na cheira. Ah, cããã. aqui ó, nesse Pier Village, sei lá como é que fala é onde tem um carrossel só que agora já tá fechado a gente ia trazer o novo, só que como já tá fechado ó, é bem aqui tem um carrossel lá dentro e aí agora a gente tá querendo ir lá na areia tá todo mundo com preguiça? Quer ir lá, mãe? Quer ir lá? ele tá achando o máximo, olha isso a Nilce é bonitinha é, Barroso, agora é hora de fazer os pedidos, hein? é, vou dar um pergunto pra sua mãe lá pular as sete ondinhas e fazer o pedido vem, Nanô, aqui, amor aqui, vem cara, olha a imensidão de escuridão as ondas ali tá gelado, tá certo, senhora vem, Nanô vem, Nanô aqui ó, aqui ó ó, 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 ó água pega ele vai, 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 vai quase ai, molhou ai, molhou o peito ai, água boa tá gelado? meus amores meus amores então é isso esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa o seu like ativa as notificações pra receber os próximos vídeos que saírem aqui no canal beijo pra vocês e fica com Deus tchau 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 tchau